Fala galera, meu nome é Guilherme e esse é o meu canal onde eu vou estar postando minhas músicas autorais e alguns covers Então deixa logo o seu like aí, se inscreve, compartilha com a galera e é nóis Sei que tá difícil, tá complicado, eu sei de segura Mas espera aí, não posso deixar acabar assim Me escuta aí, é rápido, eu preciso te falar Pode acreditar, você já tem aqui o seu lugar Eu te amo, não sei explicar Essa vontade de te beijar Porém a gente briga de novo outra vez E olha que a gente só tem 16 Não consigo ficar sem você Você se tornou importante pra mim Não vai acabar assim Preciso de você e você de mim Eu te amo, não sei explicar Essa vontade de te beijar Porém a gente briga de novo outra vez E olha que a gente só tem 16 Não consigo ficar sem você Você se tornou importante pra mim Não vai acabar assim Preciso de você e você de mim Sei que tá difícil Tá complicado, sei de segura Mas espera aí Não posso deixar acabar assim Me escuta aí É rápido, eu preciso te falar Pode acreditar Você já tem aqui o seu lugar Eu te amo, não sei explicar Essa vontade de te beijar Porém a gente briga de novo outra vez Porém a gente briga de novo outra vez E olha que a gente só tem 16 Não consigo ficar sem você Você se tornou importante pra mim Não vai acabar assim Preciso de você e você de mim Eu te amo, não sei explicar Essa vontade de te beijar Essa vontade de te beijar Olha que a gente briga de novo outra vez E olha que a gente só tem 16 Não consigo ficar sem você Você se tornou importante pra mim Não vai acabar assim Preciso de você e você de mim É isso aí galera Essa foi uma música minha Deixa o seu like, se inscreve, compartilha com a galera E é nóis!